Olá, eu sou a Joy e eu estou aqui com a Maiela Almazão Areola, que é a fundadora do Yusei Gaia e criadora desse curso Caminhando com Minha Lua junto com Minerva Almazão. Então eu vou fazer algumas perguntas para ela, para ter breves respostas do que é diferente desse curso em relação a tantos outros cursos que tem aí para a mulher. Olá, Maiela, como vai? Olá, Joy. Bom dia. Muito feliz de estar contigo. Que bom. A primeira pergunta sobre o caminhando que eu queria fazer, Maiela, é do que se trata esse curso? Caminhando com Minha Lua é um trabalho online que já tem muitos anos e o tema principal é trabalhar e reflexionar sobre as creências que temos de o que significa ser mulher e do significado da palavra feminidade. Porque temos muitas ideias ao respeito, ideias que impactam na nossa saúde, ideias, creências e conceitos que precisamos mirar com cuidado e com amor para entender e transformar. Ah, que lindo. E muito interessante, mas qual é a diferença que esse curso traz em relação aos tantos outros cursos que tratam de feminilidade e tal? O que ele tem de diferente, especial? Sim, há muitos talleres que toman o tema da feminidade. De fato, a oferta é muito abundante. Em Caminhando com Minha Lua, há dois pontos diferenciales. Primeiro, que dedicamos um módulo inteiro ao tema da culpabilidade. Porque temos, depois de muitos anos de trabalho e acompanhamento de mulheres, visto que o tema da culpabilidade impacta profundamente no tudo isto que já mencioné, nos nossos conceitos de feminidade, de ser mulher, na nossa saúde reproductiva e ginecológica. Então, essa é a primeira diferenciación. O tema da culpa é um tema que, sim ou sim, se tem que mirar como parte do taller e que ninguém mais está oferecendo. E a segunda diferenciación, Joy, é que tomamos muito em sério, em todos nossos talleres, o tema do transgeneracional ou transpersonal. Este tema tem que ver como explicarnos ou reflexionar novamente ao redor de nosso árbol familiar e darnos cuenta como a nossa história familiar, sem importar se conhecemos nossos ancestros ou não, também vai ter um impacto profundo e importante em nossa sexualidade, em nossa feminidade, em nossa fertilidade, em nossa saúde ginecológica. Então, estes dois módulos e a maneira em que nos abordamos é o que nos distingue de outros talleres que, em aparência, são muito parecidos, são similares. Muito interessante. Você está falando em módulos, então eu queria que você me explicasse assim rapidinho do que se trata cada módulo. O primeiro módulo trata dessa transição, né, de menina a mulher. Me fala um pouco. Sim, Joy. A transição de menina a mulher pensaríamos que depende solamente de as hormonas e de nossos corpos físicos. No momento em que empiezo a menstruar nos dicen que passamos de ser meninas a ser mujeres. Sin embargo, a nossa experiência nos confirma, acompanhando muitas mulheres e em nosso próprio caminamento, que a transição de menina a mulher é muito mais complexa que isso. Então, no primeiro módulo começamos já com um tema muito forte, muito importante, que é reflexionar se eu acho que já transicioné de menina a mulher ou não, e por que não. Começamos então a desmaranar o tema e desmenuzá-lo. É bem importante. De menina a mulher, lograste a transição, pois a resposta que te dou é que quase ninguém o fez. Mas está bem, para isso é o taller também. Então, não há problema. Sim, muito interessante. É importante ter essa consciência de que essa transição aconteceu ou não. Riquíssimo. O segundo módulo é como é fora e dentro. O que você quer dizer com isso? O módulo 2 é hermoso porque gran parte do motivo por que as mulheres nos encontramos históricamente com mais problemas ginecológicos, mais problemas hormonais, mais problemas reproductivos, que nunca jamais na história da humanidade. É por a desconexão que temos experimentado nos últimos anos, nas últimas décadas de nosso corpo e como nosso corpo refleja a natureza. Então, o módulo 2 é um módulo de reencuentro de nossa psique e de nosso coração com essa conexão que naturalmente tem o corpo das mulheres, os ciclos de vida, os ciclos menstruais das mulheres com a natureza, com as estacionais, com os ciclos cósmicos. Então, é um módulo precioso de reconciliação entre nosso corpo de mulher, nossas funções, e ver que fora é igual, e é hermoso, e é muito poderoso que assim seja. Tem que saber, tem que entender, e tem que levar ao coração. Uau! E por isso, o terceiro módulo, não é ginecologia interna e externa? Como é? Sim, claro. A ginecologia interna e externa, também falamos da importância dos cuidados de nosso corpo. Temos que nos consciente que por comodidade, por... a vezes por pereza, nos temos acercado soluções que não sempre são as melhores para nossa saúde. então, abrimos o panorama das mulheres apresentando-lhe opções de cuidado pessoal e, em particular, opções de cuidado de nossa saúde menstrual com produtos, com alternativas, que não somente vão ser boas para nós e para nossos corpos, para nossa vida, mas também vão ser boas para a prioridade. Claro. E por isso, você pode ser boas que você quer dizer, que você quer dizer, Sim, porque uma vez que apresentamos alternativas saudáveis de autocuidado, queremos darles mais ferramentas, ferramentas de autocuidado que rescatamos de nossas mãos, de nossas abuelas, e apresentamos uma série de propostas, de protocolos muito simples para que você te faça responsável cada vez mais de sua saúde. Então, protocolos ou ideias de práticas, ferramentas onde involucramos esta conexão com a natureza, métodos naturais, coisas sencillas que podes aplicar em sua vida diária de inmediato. Sim, que lindo, porque é isso, é simples, mas é muito potente, muito bom. O outro módulo fala, como você introduziu, sobre a culpabilidade, outro tema bem forte. Fala um pouco. Efectivamente, já o módulo 5 está até o final do trabalho porque bastante já se move no interior, nas reflexões que fazemos com os primeiros quatro módulos. Então, o módulo 5 o abrimos habendo estabelecido algumas bases já com os quatro módulos anteriores para tocar este tema. É um tema que guarda muito dolor, que guarda vergonha, que guarda rechazo, que guarda, evoca muito juízo em nossos corpos e em nosso corpo emocional também. Então, mirar a culpabilidade sem juízo para com nós mesmos e para com nossa família também, que é o módulo 6. É bem importante. A culpabilidade e como a culpabilidade afeta meu corpo e minha saúde. É bem importante. Minha emoção. por sermos, podermos ser livres por termos mulheres. Muito importante. E um pouquinho fala para mim sobre essa coisa dos familiares, dos antepassados, que é o último módulo. Sim, cada vez mais, Joy, estamos conscientes nos que caminamos estes temas de desenvolvimento personal tão importante que não podemos ter um processo de sanação completo se não tomamos em conta que muita nossa sintomatologia, muita nossa história de saúde física e emocional está relacionada íntimamente com nosso árbol familiar e como nossos ancestros experimentaram sua vida. Então, concluímos o taller com este tema que também é imprescindível em análise e reflexão que as mulheres invitamos a fazer neste caminho de transição de niña-mujer. os ancestros. Que lindo, que lindo, Mayela, muito obrigada por suas respostas, acho que ficou bem claro. Muito obrigada por essa oportunidade de trazer esse conhecimento para a maior quantidade de mulheres e vocês, mulheres, que se sentirem atraídas, que se chamarem de seu coração para falar é a hora, vem, vem que está lindo. Graças a ti, Joy, por ajudar-nos a traer todas as mulheres que falam português. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Até breve. Eu também te abraço. Um beijo. Beijo. com Deus. E ativa. Tchau. Tchau.